10x a gente já tem, hein? Bora, bora, quando é que tá mais, jogo? Quando é que tá mais? Maravilha, nossa! Dá pra fazer mais, jogo. Quanto? 12x! Fala, galera, muito bem! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Supermarket, o slot do supermercado. Então, se embora pro vídeo! Bora, abriu o jogo aqui e vendo o que vai dar. Tá carregando. Carregou, maravilha! Bora ver a bete aqui, turma. Bora, betezinha, de 4 pilas. Se o jogo estiver pagando, a gente pode ir extinguindo, hein? E aproveita, turma, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, hein? Até que sai vídeo todos os dias e você não pode perder. Então, se inscreve aí e ativa o sininho. Será que veio o bônus? Bora, bora, bora! Tem bastante chance, hein, turma? Boa! Já pegamos o bônus! Já pegamos o bônus, hein? Ou não? Ah, não! Esse aqui é 4, meu irmão. Não, é 3 mesmo. Faz bastante tempo que eu não jogo esse slot. Nem estou sabendo quantos scatters. Mas bora lá! Já pegamos esse bônus, vamos ver se paga. Bora lá, Supermarket! Conecta o jogo! Finalmente! 8x. Bora, bora, jogo! Boa! Maravilha! Conexão linda! Ah, que pena que não conectou mais. Ah, esse é o grande ganho. 88 pila, boa! Eu gosto bastante desse slot, turma. Bastante mesmo. Bora lá, Supermarket! Dá para pagar mais! Conecta! É, turma, o bônus veio rápido, mas não pagou tanto, hein? Mas está ótimo! 136 pila. Lembrando, a plataforma que eu estou jogando está no comentário fixada, hein? Para quem quiser chegar junto, é a primeira do botão verde. Será que vem mais um? Ah, ia pedir demais, hein? Mas pode acontecer! Bora, 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 bora! Só mais um! Aí é difícil, mas dá para cair ainda! Dá para cair! Bora lá, Supermarket! Não veio, infelizmente! Como eu dizendo, a plataforma que eu estou jogando está no comentário fixada, hein? Para quem quiser chegar junto, é a primeira do botão verde. Para dar aquela moral para o canal, utilize o código SLOTEPLAY. É, turma, pegamos um bônusinho super rápido. Ah, lembrando, quem pediu esse lote foi o Ítalo Freitas. Ele comentou, tem uma cal boa para você. Vai forrar no próximo. Joga Supermarket, o jogo do supermercado. Então tá aí, tamo junto. Muito obrigado, Ítalo, por comentar. E se vocês quiserem, turma, que eu teste algum slot, comenta aqui também nesse vídeo. O que eu posso estar trazendo no próximo, hein? Comenta aí! E comenta também, o que vocês acham desse lote. Eu acho ele muito bom, massa demais. Já começamos bem. Mas eu recomendo, turma, pegou um gando aqui, ele rápido assim. É melhor dar uma segurada, voltar mais tarde ou no outro dia, hein? Eu não posso terminar o vídeo assim tão curto. Então bora continuar aqui, quem sabe a gente forra mais um pouquinho. Mas eu pararia tranquilamente com aquele ganho, hein? Foi muito rápido, a gente não gastou nada quase. A gente deu poucos giros e ganhamos bastante. Bora lá, 6 pilhinha. 1,20. 1,20. Bora Supermarket, parou de conectar É, tem uma pegar ganho assim Logo no começo, olha aí É o que eu digo pra vocês Melhor dar aquela segurada Filhinha 4x na verdade Bora Supermarket Conexão, finalmente 4 pilinhas Turma, bora aumentar essa... Nossa, de 4 pila já vai pra 8 hein Bora dar o girisco 8 pila Só caiu um multiplicador pra nós, caiu um multiplicador 16 pila turma, se caiu um 5x ali a gente tava tranquilo E bora seguindo aqui ver se a gente forra nesse lote hein 3 e 20 Conexão bonita hein Já temos 5x, boa 90 pila, maravilha 3 e 20 E bora colocar nossos 30 girinhos hein turma 30 girinhos no turbo Quem sabe a gente pega mais um bônus hein 12 pilinha 12 pilinha Caiu um multiplicador Se caiu um multiplicador, tamo feito hein 2x já temos Cai mais 5x, maravilha Grande ganho, quanto? 220 pila, maravilha Esse lote é muito bom Esse lote é muito bom nas conexões, muito bom Direito Diva e mais um bônusinho hein 2x 16 pila 11 pilinha Bora lá Supermarket Dá pra pagar muito ainda Scatterzinho 3x aqui 4 giradas temos ainda Parou de conectar Conexão bonita Caiu mais um multiplicador Temos 2x Caiu mais um Estamos feitos Lança mais um jogo Não lançou Mas deu 36 pila E bora continuando aqui Bora aumentar essa betzinha 12 pila 12 pila Bora lá ver se a gente forna esse slot Betzinha extremamente alta Não recomendo Mas quem sabe a gente pega um bônus Uma conexão top 3x60 Podia vir um bônus Para nós de novo Com essa betzinha Imagina Pegar um bônus 2x já temos É só conectar mais 40 pila Conexão Conexão linda Caiu mais um multiplicador Só mais um Não veio Infelizmente Mas deu 55 pila É Betzinha de 12 É difícil Betzinha de 12 Quase Quase Não conecta Bora Caiu o multiplicador Caiu o multiplicador Se vier o multiplicador Pelo menos 5x A gente estava Tranquilo 80 pila Tive as Tive Coisa 18 Tive Soisa Lá Tive Acredito Tive 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 É, turma, bora fazer um testezinho na bet de 16 A gente vai ter uns 1.500 Se não pagar nada, a gente encerra 40 pila Se cair um multiplicador pra gente Bora, bora Ah, 2x A gente vai ter caído mais, hein? Mas tá ótimo 142 pila, boa Só que a bet é muito alta A banca vai rápido Scatter A banca vai A banca vai Bora jogo, lança o bônus O Scatter sumiu, turma Só veio 1 Nem ameaça mais 2, finalmente 2 Vamos ver se caiu o terceiro Só mais um Só mais um Só mais um Não veio 2x 2x 16 pila Apagou É virada Será, turma? Nossa, passou um ali Bora, bora, bora Passou de novo Será que não vai vir? Vem jogo, lança Ah, não veio Não veio Que isso Bora botar 30 girinhos aqui No turbo No turbo 13 pila Bora, super Supermarket 4x 4x, boa Se cair mais Boa 6x 115 pila 115 pila 32 Se cair o multiplicador Agora 3x Tá bom Tá ótimo 132 pila De novo Bora lá Jogo Começa a apagar Vai cair Hum, scatter Podia cair 2, hein Vai cair 2 Vai nada Bora Jogo Nosso bônus Só pegamos um E não veio mais Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Conexão linda 40 pila Se viesse o multiplicador Tá difícil 16 pila Bora dar um girinho Com a bet De 20 Extremamente alta Mas Tô confiante Que vai vir Segundos aí 20 pila 5x 5x a gente já tem Se continuar conectando Boa Conecta mais 10x a gente já tem Bora, bora Conecta mais Jogo Conecta mais Maravilha Nossa Dá pra pagar mais Em jogo Quanto? 12x Grande ganho Mega ganho 800 Se quiser chegar junto É a primeira Do botão Verde E pra dar uma força Pro canal Utilize o código Slotplay E eu vou fazer O que eu sempre recomendo Pra vocês Pegou um ganho assim Dá uma segurada Volta mais tarde Ou no outro dia Que forrinha Incrível Nesse slot Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Tijo